Meu Deus, gente! Tão tantas perguntas na minha cabecinha... Olha, fazia tempo que eu não me apaixonava tanto por uma série juvenil, igual aconteceu aqui com o School Spirit, que é a nova série do Paramount+, que é uma série jovem, mas, ao mesmo tempo, eles permanecem muito fiéis ao que é ser uma série jovem, não tentam exagerar, coisa que acontece muito hoje em dia nas séries desse estilo que envolvem adolescentes, então fiquei muito empolgado em saber que essa série conseguiu ser bem diferente do habitual. E, assim, ela até me lembrou um pouco das séries dos anos 2000, coisa que eu amo. Eu acho que muito disso é por conta dos produtores executivos, que foram os mesmos de Pretty Little Liars, então acho que deu uma ajudada, né? Ele já tem aí um currículo que eu fui procurar bem vasto em relação às séries. Porém, School Spirit sai muito daquele padrão de série habitual que a gente tá acostumado nos dias de hoje, e ela consegue entregar algo bem único. E é sobre essa série que eu quero falar hoje aqui nesse vídeo. Espero que vocês curtam tanto quanto eu. Vou falar sobre ela sem spoilers no começo, pra quem ainda não assistiu, com spoilers da metade pro final pra falar sobre aquela reviravolta final que eu preciso comentar com alguém, eu preciso que vocês debatam comigo, então deixa o comentário, é muito importante. Se é novo aqui no canal, já se inscreve pra receber próximos vídeos, eu falo muito sobre séries e filmes aqui. E se você curtir esse vídeo, deixa o like, que ajuda também esse amiguinho aqui, então clica no botão do like, que é muito importante. E sem mais delongas, vamos falar sobre School Spirit. Na trama dessa série, nós acompanhamos a Maddie, interpretada pela Peyton List, que eu adoro. Conheço ela desde Jessie, depois de Cobra Kai, essa menina incrível. Então qualquer trabalho que ela tá, eu sempre dou uma prioridade pra assistir. E esse daqui não foi diferente, ela é uma ótima atrizia, que ela aprova isso. Mas enfim, a Maddie é uma garota que, do nada, se transforma num fantasma, ela não sabe o que aconteceu, mas ela tá presa dentro da escola dela. E, assim, ela tem outros colegas fantasmas que tão ali com ela, que morreram antes dela, e que tão ali vagando pela escola há muito tempo. Então tem gente que morreu lá nos anos 80, 90. E ela vai encontrando esse grupo excêntrico de mortos, né, de fantasmas. Ela foca muito, durante essa primeira temporada, em descobrir o que aconteceu com ela. Ela tá morta? Ela tá viva? O que aconteceu com o corpo dela? Quem matou ela, se ela estiver morta? Então, assim, são muitos questionamentos. E a cada novo episódio, a gente vê a Maddie investigando uma das pessoas que pode ser a culpada. Então, o primeiro episódio é mais focado em desenvolver o início da narrativa, apresentar os personagens. O segundo episódio foca num suspeito, no caso, o namorado ali da Maddie, o peguetinho. Depois, a peguete do peguete dela. E aí, acaba que a gente também vê o amigo da Maddie descobrindo um pouco mais sobre esse mundo fantasmagório. E ela mesma questiona como ele consegue ver ela, mas ele é a pessoa que ajuda ela a descobrir mais respostas que ela precisa. E também a gente vai vendo outros personagens sendo desenvolvidos à medida que a trama vai avançando. E é basicamente isso. A série vai mostrando um pouquinho mais sobre a vida de cada um deles, como a vida deles mudou depois que a Maddie partiu, ou como ela era importante pra cada um deles. O Simon, por exemplo, que é o amigo dela, que começa a ver ela, é um garoto que eu olho pra ele e penso assim, nossa, ele é muito fofinho, ele realmente gostava demais da Maddie. E eu também curto que o ator, ele é fora dos padrões. Geralmente, colocam muito padrão nesse tipo de série. E nessa daqui, em específico, eu percebi que o elenco inteiro é composto por pessoas fora do padrão. Eu odeio ficar vendo só padrão, porque a vida real não é composta por pessoas padrões. E essa série tenta colocar pessoas reais numa situação que não é muito real, né? Porque fantasmas, a gente sabe que não existe, ou existe, sei lá. E até mesmo, a forma narrativa com que a série apresenta pra gente o passado e o presente é muito distinta e, ao mesmo tempo, muito única. Então eles usam o formato ali, com as barras pretas dos lados, pra mostrar mais do passado. Enquanto o presente, eles deixam a tela toda widescreen, né? Que a gente vê tudo. E isso daí traz uma identidade bem legal pra série, fazendo com que ela se destaque em meio a muitas outras que só fazem a coisinha padrão que a gente tá acostumado a ver toda hora. Então eu curto bastante isso. Além do que, eles também conseguem trazer uma trilha sonora que se comunique muito com o público que eles querem vender a série. Tudo aqui funciona bem, como um grande mecanismo. E é muito legal também como o figurino com o desbem com o ator X, com o personagem Y, como cada cor ali representa o que o personagem tá vivendo naquele momento. Então a gente tem uma escala de cores bem legal pra cada personagem. E claro, cada um tem sua história, e a forma com que a pessoa morreu, ela permanece com aquela roupa. Mesmo que algumas coisas ainda permaneçam bem coerentes à medida que os episódios vão avançando. Ainda assim, é uma série interessante. A mitologia criada em torno dela é legal de ser assistida. Você quer descobrir onde esse mistério vai acabar, o que vai acontecer no final das contas. Os atores são maravilhosos. Com destaque pra Peyton List, que eu já mencionei, mas o Milo Mahan, que interpreta o Wally aqui, é com certeza o meu personagem favorito. Ele é doce, ele consegue ser engraçado, ele é charmoso. E esse personagem foi entregue pro ator certo, porque o Milo é muito carismático, ele envolve muita gente, e o episódio 5 é um dos meus favoritos, porque a gente desenvolve um pouco mais sobre ele, sobre como ele morreu, por que que ele tá ali, preso na escola, quais os dilemas dele com a mãe, com o pai, com a família no geral. E o resto do elenco também é muito bom, só que nenhum outro, pra mim, se destacou tanto quanto esses dois. Entretanto, eu não senti raiva de nenhum personagem. Todos os personagens daqui da série são legais de serem acompanhados, nenhum te dá ranço, nenhum te deixa irritado, na verdade, você gosta de tudo que você tá acompanhando. E o ritmo da série também é algo interessante, que eu preciso mencionar, porque ele é meio lento, mas, ao mesmo tempo, ele é o lento que consegue cozinhar as situações, fazendo com que você entenda mais o complexo na cabeça daquele personagem X e daquele personagem Y. E, com certeza, o melhor de tudo nessa série é que não tem putaria, gente. Ai, meu Deus, quando eu percebi que eu cheguei no oitavo episódio, não teve putaria, não teve pegação. Foi uma série normal, sabe? Como adolescentes normais agem, não com putaria de 5, 5 minutos, igual acontece ultimamente, né, Netflix? É, a série não. Foi, tipo, muito pé no chão. Então, nossa, quando eu vi que não teve putaria no final, eu fiquei... Glória a Deus, finalmente uma série normal. Eu tava com muita saudade de uma série assim. Enfim, amei demais isso com o Spirit. Vale muito a pena você assistir, se você ainda não viu. E, se você já viu, fica aqui comigo, porque falaremos agora com spoilers. Mas, se você quiser ver, assista ela. Está completa lá no Paramount+. Vale muito a pena o seu play. Eu, pelo menos, adorei. Acho que vocês vão curtir. Clica no like, se for sair do vídeo agora, pra assistir. Coloca no comentário, se pretende assistir, isso também é muito importante. E, claro, se inscreve aqui no canal, se ainda não é inscrito, pra receber próximos vídeos de séries de filmes. Agora, vamos falar com spoilers sobre a série. Vou começar já falando sobre aquele final. Pelo amor de Deus. Que final surpreendente, doido, maluco, diferente do esperado. Sei lá, eu não esperava que aquilo chegasse. Eu tava desconfiando do elenco inteiro. Isso daí, eu tava tipo, ah, se for esse personagem, vai ser previsível. Se for esse personagem, também vai ser previsível. Sei lá, eu criei 30 mil teorias na minha cabeça. E aí, chegou no final de temporada, e eu fiquei, meu Deus, eu realmente não esperava por isso. Eu nunca fui com a cara do Sr. Marte, desde o primeiro episódio, pra ser bem sincero aqui com vocês. Eu sempre achei ele meio estranho. Eu sempre fiquei pensando, por que que esse cara fica fazendo um grupo de autoajuda com fantasmas? Ele devia ajudar as pessoas a seguir pro além. Não ficar, sei lá, ouvindo o que eles têm a falar. Tá parecendo que ele tá querendo enrolar as pessoas ali, ou os fantasmas, no caso. É difícil de falar fantasma. Eu falo pessoa, porque eu lido com eles como se fosse pessoa, não como fantasma. Mas, enfim, eu não gostava dele, mas, ao mesmo tempo, eu não desconfiava tanto dele. Eu, na verdade, tentava desconfiar dos seres humanos, no mundo real. Só que aí, no final das contas, quando a gente vê a Maddie tendo aquele flashback dela ouvindo ali uma discussão, e do nada, um espírito chamado Janet entra dentro do corpo da Maddie, e a Maddie sai do corpo dela e se transforma na fantasma que a gente acompanha durante a série, eu fiquei um pouco chocado, porque eu falei, quem é essa porra dessa Janet? Será que eu tô tendo um repeteco de The Good Place, da Janet do mal, entrando na Maddie? Porque a Maddie ficou a temporada inteira roubando casa e a gente ficou, tipo, quem tá roubando essas casas? Será que a pessoa que tá roubando essas casas é a grande vilã da série? Será que isso tem a ver com algum dos personagens centrais que a gente acompanhando? E, no final das contas, quem tava roubando as casas era o próprio corpo da Maddie, que, na verdade, tava com a Janet dentro. Então, foi, tipo, uma coisa que fez o meu cérebro explodir. O bom dessa história é que a Maddie tá viva, mas o mal dessa história é que ela tá cometendo crimes. Ela acertou o Xavier ali no final das contas e a Nicole acabou descobrindo que a Maddie tá viva e ela é a sequestradora e o Simon ficou bravo com a Maddie fantasma porque ele achava que a Maddie fantasma, na verdade, era alguma coisa da cabeça dele tentando proteger ele mesmo porque ele gostava muito da amiga dele. E, sendo que não é, a Maddie realmente tá presa ali na escola e como que ela explicaria isso pro Simon? É muito difícil. A situação inteira que a série criou nesse ponto é algo muito complexo que, na minha cabeça, eu fiquei, tipo, caramba, como que eles vão resolver isso na segunda temporada? que, aliás, não está confirmada até este momento do vídeo e eu preciso dessa confirmação que eu quero resoluções. Eu tenho muitas questões em aberto. Primeiro, como que a Maddie vai falar pro Simon que ela é a Maddie de verdade e que tão usando o corpo dela? Porque, no final das contas, ela acaba descobrindo que tem alguma coisa de errado com o Sr. Martin e, provavelmente, ela conteste isso na segunda temporada sendo que os amigos dela também, né, acabaram descobrindo a mesma coisa. O Ollie, o Charlie, a Honda estavam presos dentro daquele abrigo nuclear que era o convívio secreto do Sr. Martin pelo que eu entendi. E, aliás, uma pergunta que não quer calar na minha cabeça desde quando eu vi esse final. Como que a Maddie viu o Sr. Martin ali parado na frente dela durante aquela discussão dele com a Janet se ele morreu junto com a Janet no incêndio misterioso no passado? Será que ele não morreu e forjou a própria morte mas a Janet morreu e agora ela e ele estavam conectados? Será que, na verdade, ele é um fantasma de nível superior que tá na escola faz bastante tempo e aprendeu a fazer o seu corpo se tornar algo material? E por que ele tava fazendo arquivo das pessoas mortas? Tantos questionamentos e como também ele tem acesso a fazer esses arquivos? Muitas questões. Aliás, também, outra questão, como que os personagens conseguiram trocar de roupa pro baile? E por que eles voltaram a usar a mesma roupa? Por que eles não trocam de roupa sempre? Nossa, gente, eu tenho tantas perguntas pra fazer sobre essa série. A mitologia em torno dos fantasmas é algo muito grande. É algo que pode ser bem explorado. Então, eu tô muito empolgado pra saber mais sobre como funciona todo esse mundo fantasma, se tem alguém reger nesse mundo fantasma, alguém maior ali, superior. Até porque, se existe o mundo fantasma, deve existir alguma pessoa que rede o mundo fantasma. Na minha cabeça faz sentido. Mas a gente também pode conectar outras mortes durante a série a esse tal senhor Martin. Será que o próprio professor da escola que tava ali no negócio dos uniformes, naquela fraude dos uniformes, tem a ver com o senhor Martin? Será que ele entra no corpo desse tal professor? Meu Deus, gente, são tantas perguntas na minha cabecinha. E, acima de tudo, a série também precisa responder na próxima temporada como que a Mad consegue se comunicar com o Simon. Essa é uma dúvida que, assim, não faz muito sentido e, talvez, a gente precise de respostas na próxima temporada sobre isso. Eu fiquei totalmente impactado, impressionado e cativado com esse final de temporada. Nossa, eu imagino que essa série não vai fazer o boom que ela merecia, mas curti bastante toda a experiência de assistir ela do começo ao fim. gostei da forma com que abordaram o drama da própria vida da Mad que é uma personagem bem complexa, a mãe alcoólatra. Aquele episódio 5 dela vendo a mãe ficando bem, ficando sóbria porque ela desapareceu, né? Ela até fica tipo e se eu nunca mais voltar? Será que ela vai continuar sóbria? Ela queria deixar a sobriedade da mãe em cima da própria vida porque ela gosta muito da mãe. Tanto que eu fiquei bem chateado quando a série colocou a mãe como uma suspeita de ter matado a própria filha ali nos últimos episódios, mas ela acabou percebendo que na verdade a mãe era só uma mãe que realmente gostava da filha e que não queria se tornar essa mãe ruim, essa mãe que acabasse com a vida dela. Então, a gente acaba vendo que os personagens têm muitas camadas durante essa primeira temporada. Cada uma dessas camadas consegue ganhar o seu destaque. Tanto que tem alguns fantasmas muito legais aí na escola que eu imagino que possam ter um desenrolar bem melhor na segunda temporada. E por incrível que pareça, eu não acho que o Sr. Marte seja um cara mau mesmo não gostando muito dele e não indo muito com a cara dele. Eu acho que ele ainda tem ali o seu questionamento. Talvez a Janet fosse a pessoa amada à história e ele estivesse tentando controlar ela e eles estivessem ali dentro do abrigo pra prender ela, pra ela não entrar no corpo de alguém igual ela entrou dentro da média. Mas mesmo essa história pode ser debatida aqui. Mas no final das contas eu acho que a série tem bastante potencial. Ela foi acima da média e eu espero que renove. Me conta o que vocês acharam dessa série, me conta o que vocês acharam desse final de temporada. As teorias de vocês, eu quero muito saber também. Não esquece de marcar os amigos, de mandar o vídeo pra eles assistirem a série. Clica no botão do like que ajuda muito. O comentário é muito importante. Então sempre deixem um comentário pro YouTube entregar mais o vídeo. E muito obrigado por assistir esse vídeo, gente. Eu fico por aqui. Beijo e tchau.